Olhem este menino aqui, já floriu, ainda tem ali vários botões para florir. Olhem, aqui tem uma floreira com uma proteína, uns amores e aqui um raminho de salsa já a dar flor. Esta menina aqui que eu chamo de Begónia, não sei verdadeiramente o nome correto, também está cheia de flor e aqui a minha rozeira, também está cheia de flor. Olhem este Cotteridion com florzinha. Todos os anos dá só uma haste floral, que é na planta mais adulta. Estava aqui a gravar e tinha aqui este pontinho branco. Parecia-me com chunilha, mas não, é a purina do Cotteridion. Olhem, que giro. É tipo uns sininhos. E ele está aqui muito bonito. Foi uma das plantas que foi um investimento bem investido porque dá muitos filhotes, pelo menos cá em casa. Gente, vou-vos mostrar a flor desta, que é um... Ai, esqueceu-me o nome. Supremo Baria Gata. Eu depois deixo-vos aí na tela. Vou-vos mostrar a flor caso vocês nunca tenham visto. Cá em casa foi a primeira vez que ele deu flor. Eu espetei nesta tacinha. Aliás, isto foi folhinhas que eu coloquei. Está aqui tudo suja. É só pó. Foi a maré de... De frezar as terras aqui. Nesta maré é sempre pózinho que chega e que sobre. Olhem aqui. Olhem que rica flor. Muito pequeninha, mas muito gira, não é? Eu, pelo menos, acho. Muito gira. Olhem. Gosto mesmo. Também vos quero mostrar a flor deste... Pachibedum, acho que é assim. Pachibedum amarelinha, olha. Este aqui também, ou esta também, adoro a flor. Olhem que linda. Olhem esta fila. Adoro mesmo. Olhem aqueles babadinhos meios arrozados. Gosto muito é esta menina aqui. Também, enche sempre de flor. Também tenho aqui a flor da... e também tenho esta flor aqui desta Graptoveria que é a primeira vez que floresce e também vos deixo aí o nome para vocês verem e aqui a miniatura do meu se é de um mirinai que é uma miniatura e outra coisa aqui engraçada a partilhar com vocês é que os meus liptons está a sair a casquinha estão a ver também cancelei a rega deles que é para poder sair a casquinha porque senão fica aquela casca depois grossa de volta deles vamos ver se saem neles todos porque eu digo neles todos porque às vezes se começar a ficar muito desidratada eu pego e rego e ponto final nem que fique com a casca estas também estão a abrir olhem não estão bem abertas mas amanhã não estou aqui para vos mostrar logo de manhã vou às seis e meia trabalhar e depois de certo já não dá para mostrar elas bem abertinhas olhem esta aqui a folha está partida eu acho que ela abertou ou já abriu e agora está murcha e ainda é por ela é aquela branca grande branca assim meio abertinha também tenho aqui outro botão não sei que cor é mas também deve ser abertes tem estas pequenininhas assim com o botão bem mais pequenininho mas também não deixam de ser bonitas gente tem olhem gente olhem aqui o meu super bom que eu tanto queria ver ele florido olha já está aqui cheinho de flor estão a ver esta que ela enchechou também começou a florir nada de especial olha assim uma florzinha assim como é que eu ia dizer assim sem cor estão a ver basicamente é meio esverdeada só está assim aquele miolinho bordô mas pronto já fiquei a conhecer a floração dela olhem aqui a minha mini cetose esta mini cetose foi a minha amiga Idalina que me ofereceu e ela ano passado deu uma boa queimada com o sol quando ela me trouxe agora passei para aqui para este lado só bate o sol da tarde vamos ver como é que ela se vai portar se queimar outra vez vou ter que retirar para outro sítio olhem olhem está em gira olhem aqui a minha bacia das minhas glaucas bom que sendo assim não são glaucas são todas as imbricatas mas pronto para mim para mim continua a ser a glauca do brasil olhem aqui a minha dionise olha aqui cheinha de flor eu acho que se é a segunda vez que ela floresce em casa perdão aqui em casa é muito e já nem me recordo a da primeira mas este ano encheu de flor olhem esta aqui então ainda há estes copinhos assim que é esta menina aqui e tenho esta aqui estão a ver que eu não sei a ideia ou melhor não sei de cor aqui é a minha roseira florida olhem aqui esta minha bromélia florida olhem estas bromélias já comprei-as a um euro num horto que costuma a ter sempre lá porque estão sem flor e olhem agora floriu já sei qual é a cor também tenho aqui esta também tenho aqui esta bacia de cetoses estão a ver eu até escrevi nesta pedrinha aqui família cetosa olhem esta também está florida está aqui é bem chatinha não consigo que ela desenvolva vamos ver se agora ela parece que está a ganhar juízo vamos ver se agora vai para a frente é esta aqui e esta também gosto muito a folha dela parece que tem uma espécie de cera mas também cá em casa é bem chatinha não desenvolve e olhem aqui a minha dionises que eu chamo entre a que mostrei há um bocado fugiu-me o nome agora e a dionises eu digo que elas são primas então está aqui florida e a flor é bem diferente estou a precisar dar uma boa rega aqui nestas meninas mas antes de fazer isso quero cortar as hastes florais todas as hastes velhas estão a ver agora como passou em esta fadiga do casamento da filhota do trabalho na casa dela e assim agora tenho que virar para aqui um pouquinho a tratar destas meninas olhem aqui o meu em o meu em rabo de leão também está aqui com estas três florzinhas esta está virada para baixo olha são bem bem giras bem giras mesmo e também aqui este meu rabo também já deu flor mas mas eu nem vi a cor não sei que cor é não mas não deu nada não deu nada esqueço já estou a dizer as neiras é as flores secas deste que caiu que caíram para cima do bals já estava a achar uma flor assim muito comprida muito comprida para ser ali do rabo mas às vezes mas entretanto deu-me um flash e não não é olhem aqui as minhas rosinhas Santa Teresinha é muito gira esta rosinha já tem uns anos e ontem vi num descampado em vermelho também é muito gira em vermelho olhem aqui as minhas rosinhas Santa Teresinha são muito giras já tem aqui uns anos estas rosas e ontem vi num descampado em vermelho também são muito giras vermelhas e olhem aqui o meu anseio morgo também está cheinho de flor olhem aqui as minhas flores rosas só que já abriram já estão a mochar olhem olhem e também quero partilhar com vocês aqui a minha lágrima de Cristo ai não é lágrima de Cristo a gente chamava-lhe brincos de princesa olhem este gano eu tenho ali em cima estão a ver está por trás dos vasos só que este gano veio para aqui e eu achei tão engraçado e olhem deixei aqui ficar e ele enche de flor eu adoro olhem a minha roseira estas roseiras são aquelas roseiras que dá para fazer tipo cebes e eu aqui vou fazer que ali vou fazer um mini quintal e depois ponho aqui a roseira a tapar a pôr isto mais bonito para tapar do resto da entrada e olhem ela está cheinha de flor quero vos mostrar outra coisa aqui que é aqui este menino fedorento mas que eu acho que tem a sua beleza olha só olha duas flores que é este jarro olha foi a uma amiga a dona Adriana Leal que me ofereceu olha só olha só gente aqui isto este cantinho está assim abagunçado porque foi onde caiu o muro recordam-se já está o muro construído e agora tenho que tratar deste cantinho ali vou plantar relva e aqui este quadradinho que era onde eu tinha que tem este alpendre que era onde eu tinha as minhas latinhas vou fazer aqui uma mini horta aqui neste neste pedacinho que tem terra vou guardar para plantar couve e o coibon e aqui que está em sementado vou pôr uns queixotes que tenho aí em plástico quadrados que assim depois não ganha terra onde planto outras coisas alface tomate mas este ano já não vai ser porque penso que já é tarde para plantar essas coisas mas antes não dava porque tinha os trolhas que iam dar aí depois acabavam por estragar tudo não é e pronto mas ali os coibões entretanto vou plantar já dá para plantar para ficar o coibão para o Natal olhem aqui estas meninas que eu adoro elas estavam um pouquinho estremecidas com o inverno porque isto é plantas de inverno mas com o tempo mais se cair geadas embora este ano até não tivemos grande geada elas ficam assim um bocado estremecidas mas agora com este tempo que está assim bem aquela chuva bem o sol elas até estão bonitas quando vier sempre aí mesmo calor calor todos os dias ficar aí tudo seco então vai-se notar que elas vão ficar bem feinhas olhem enquanto estive aqui que vim a gravar e estive a arrancar aqui este trevo ervinhas é com fartura olhem aqui a flor da minha mangave está sempre a florir mas olhem também é uma coisa que não me deixa pena eu ando sempre aqui de volta dos caracóis eu meto remédio só que eles atacam aqui esta olha então a ver esta até está vazio que eu enfio aqui remédio e tudo mas mesmo assim é demais eles atacam mesmo muito muito esta mangave é bonita vocês podem ver tem a folha toda será pintadinha estão a ver é uma mangave bem bonita só que é super super atacado aos caracóis e aqui tenho neste neste vaso mais um pezinho de rosa choque olha só neste neste nesta folha olhem a quantidade de botões que aqui vem já abriu este e tem mais um aqui que já abriu e mais dois ali enormes mais dois aqui olha só num graninho mesmo só ali naquela folhinha olhem esta menina aqui que também está aqui a florir olha é branca e tem aqui no meio cor-de-rosa também vou ter que destacar por aqui acima ao tempo que eu ando a dizer aqui mas a dizer isso mas entretanto vai ter que ser bem agora acho que as coisas que se vão compor um pouco pelo menos até outubro que a partir de outubro eu tenho aí um projeto que me vai ocupar pelo menos uns 17 meses e todos os dias da semana sábados e tudo vai ser mais atarefado mas as coisas vão olhem esta arvorezinha esta arvorezinha vai estas florzinhas estão a ver que é esta árvore não sei se vocês conhecem e depois nestas nestas florzinhas dá uns cachinhos vermelhos muito bonitos umas bolinhas vermelhas muito bonitas dá pela maré do natal para arranjos fica muito lindo só que quem tiver muito espaço em baixo em terra isso convém tirar depois as vagas antes delas amadurecer porque senão isto depois é como erva daninha começa a ficar no chão ocupa e alastra o chão todo de plantas até quando eu comprei esta que eu já amo muito que andava atrás de uma planta dessas por causa dos cachinhos e a minha amiga Manuela disse para que é que eu não gosto de comprar isso eu tenho lá em casa que aquilo parece erva ela volta e meia cara e ela já lá bom mas depois torna um a nascer e tem que se ter cuidado por causa disso olhem aqui a gente está sempre arrancar as ervas e depois elas têm sempre a tendência a vir nascer aqui pertinho dos picos que é para dificultarem arrancar a raiz estão a ver como eu arranquei e ela quebrou e se a gente vai lá mesmo pertinho pica ali as mãos que não é brinquedo olhem olha que linda é esta que eu comprei a feliz berta uma vez comprei uma e ela apodreceu assim mesmo o centro teve algum tempo e depois é que apodreceu agora vamos ver se esta não acontece igual mas faz parte das plantas outra coisa é que trazia uns filhinhos depois depois uma vez até tive a falar com a Berta e diz ela eu nem sei se depois os filhotes vão sair mesmo iguais e eu disse por a folhagem não parece mas pode ser enquanto sejam bebés depois de adultas que molhem mudem o formato não é e olhem realmente ela está aqui parece que está mais mas assim a folha parece mais bicudinha mas claro é pequenininha pode ser que o crescer com o se tornar adulta que a folha fica igual também é uma agave muito gira tenho aqui igual só que sem ser variagata vamos ver mas outro dia eu a mostro só a das mangas as de as agaves um vídeo só das agaves e a planta favorita da Daniela já está aqui toda florida olhem para isto agora é só mesmo abrir mais um pouquinho não muito se a gente quiser fazer a colheita não precisa de abrir muito mas olhem tá aqui cheinha cheinha olhem aqui a minha rosa amarela toda florida aqui com uns belos cachos de flores olha a amarela e aquela cor de rosa que quem me segue do início sabe que é a roseira da Daniela só que agora vai ficar sempre aqui no meu jardim olhem foi uma vez o sérgio o meu jovem recolheu por seu e olha e eu plantei ali agora ali está e não vou tirá-la daí dali para correr o risco dela secar vai ficar sempre ali gente linda espero que tenham gostado deste vídeo fico aqui e no próximo vídeo veremos o que é que vai sair a gente pega no telemóvel e lá vai gravando e depois é mesmo que sair tchau beijinhos até o próximo vídeo olá gente linda tudo bem com vocês cá estamos para mais um vídeo sou a vera vale criadora do canal vera vale há bocados e suculentas aqui no canal mostro todo o meu jardim o meu é o meu é canal já deixo tudo há bocados e suculentas mas sou uma pessoa que gosto de todo o jardim todas as plantas flores gosto de ter um bocadinho de queda no meu jardim e hoje vou vos mostrar mesmo um bocadinho de queda venha comigo para o vídeo E aí E aí E aí E aí